Documentos mostram que uma ação do governo federal brasileiro facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Nós daqui a pouco vamos assistir a essa reportagem. O Palácio do Planalto... Bom, depois a gente dá a resposta do Palácio do Planalto... Não, deixa eu... É, eu vou perguntar para a técnica qual reportagem nós vamos chamar agora. Alô, técnica? Tá. Nós vamos seguir então. Nós tivemos um problema técnico aqui, por isso não conseguimos apresentar essa reportagem que eu mesmo acabei de anunciar, mas ela vai ser apresentada daqui a pouquinho. Nós temos notícias então, vamos seguir e vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Bom, tem um incêndio florestal atingindo desde ontem uma unidade de conservação no Morro de Santo Antônio, em Cuiabá, no centro-oeste do Brasil. É um lugar muito visitado por turistas. Os bombeiros estão investigando se foi uma comemoração com fogos de artifício que teria dado início a esse incêndio. Obrigada, Anny. Bom, nós vamos então agora fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai arrumando a casa aqui e vai se livrando desse problema técnico que impediu a exibição da reportagem que nós chamamos. Nós voltamos já com o Jornal Nacional. Até já. Até já. Nosso problema técnico está contornado agora sim, casa arrumada. Vamos ver a reportagem que mostra que tem documentos que provam que uma ação do próprio governo federal brasileiro acabou facilitando a exportação de madeira extraída ilegalmente.